Música Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá, venham já pra cá Pra brincar, pra brincar Música Jube e tromba, jube e tromba Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá, venham já pra cá Pra brincar, pra brincar Nini e tuco, Nina e tuco Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá, venham já pra cá Pra brincar, pra brincar Pra brincar, pra brincar Cadê vocês? Que é ele? Música Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escocham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escocham Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escocham Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Olá milho amigo Eu e a minha turminha estamos te esperando todos os dias Em nosso canal do Youtube Inscreva-se já Peça ajuda a um adulto Olá milho amigo Venha fazer parte do mundo mágico da milho Mili Mili Beijos pra você O sol já saiu, é hora de acordar Estique os bracinhos, vamos nos espreguiçar Um pé depois o outro Anda, anda, anda que o dia já vai começar Escove os dentinhos, tiki tiki tchá Ligue a perneirinha, vamos o rosto lavar Agora tá limpinho Enxuga, enxuga, enxuga Que o dia já vai começar O que é que vai ter pro café da manhã? Será uma banana ou será uma maçã? Será que vai ter leite ou suco de abacaxi? Ou será que vai ter sanduíche, xixi, xixi? Vamos dar bom dia, é assim que se faz Bom dia, gira, me livra, mamãe e pro papai Bom dia para todos Abraça, abraça, abraça Que o dia já vai começar É hora da escolinha, hora de se arrumar Brincar com os amiguinhos de aprender e estudar A hora tá passando Corre, corre, corre Que a gente não pode atrasar Agora é a hora de comer de montão É hora do almoço, do arroz e do feijão Quero comer legumes, verduras, o que é bom Crescer, ficar bem forte pra brincar de montão É hora de ir pra casa, hora de descansar O sol já tá cansado, hora da lua chegar É o fim da tardezinha Vamos, vamos, vamos que o dia já vai acabar É hora do banho, vamos nos limpar Lavar essa sujeira e o pijão a tocar Pega os tabunetinhos, frega, frega, frega Que o dia já vai acabar O jantar chegou, tá na hora do papar Depois de comer tudo, os dentinhos escovar Na cama bem quentinha, já vou logo me deitar Só mais uma estarinha e os olhinhos vou fechar A lua tá brilhando, é hora de dormir Vamos sonhar bastante pra amanhã nos divertir Então boa noite, dorme, dorme, dorme Pois a noite já vai começar Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua tem um bosque Que se chama, que se chama salitão Dentro dele, dentro dele, mara um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque tu roubaste o meu também Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua tem um bosque Que se chama, que se chama salitão Dentro dele, dentro dele, mara um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque tu roubaste o meu também É porque, é porque eu estou falando Que roubaste o seu coração Obrigado.